A ação de alimentos não pode ser arquivada por ausência do autor em audiência de conciliação. Para o Superior Tribunal de Justiça, o não comparecimento do autor demonstra apenas seu desinteresse em conciliar, mas não em receber os alimentos. As audiências de conciliação são um mecanismo de solução de conflitos com o aval das partes. E segue um rito diferente de uma audiência de instrução, como explica essa advogada. Na audiência de conciliação é uma tentativa entre as partes e o conciliador ou conciliadores de resolver o litígio ali. Oportuniza as partes que são ouvidas pelo conciliador em conjunto ou separadamente para tentar uma melhor situação, uma melhor solução para o litígio. Não tendo a conciliação sendo frustrada, o processo segue seu rito normal. Baseada nos princípios da legalidade, do acesso à justiça e da vedação às decisões surpresas, a terceira turma do STJ determinou o prosseguimento da ação de alimentos, que havia sido arquivada depois do autor faltar à audiência de conciliação. O juiz de primeiro grau entendeu que a ausência seria equivalente ao abandono de causa e determinou a extinção sem resolução de mérito. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que a consequência jurídica adequada seria o arquivamento e não a extinção do processo. O autor da ação recorreu ao STJ. A ministra relatora, Nancy Andrigue, explicou que o Tribunal Estadual instituiu o programa de incentivo de conciliação, mas destacou que o procedimento é diferente daquele previsto pela Lei de Alimentos, a 5.478, que estabelece que o réu deve ser citado para a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, com tempo suficiente, inclusive, para apresentar a sua contestação. Caso não haja acordo entre as partes, será dada sequência à fase instrutória. Você não comparecer a uma audiência de conciliação, não há previsão legal de penalidades, bem como não significa que você está desistindo dos alimentos pleiteados. Em seu voto, a ministra considerou a diferença entre os ritos previstos na lei e na norma interna da Corte Estadual, e que, portanto, a ausência do autor demonstra o seu desinteresse por conciliar, mas não pelos alimentos pleiteados na petição inicial, e, por isso, não pode ser decretado o arquivamento do processo. A turma acolheu o recurso especial e a ação voltará para prosseguimento em primeira instância.